e aí bateras vídeo novo no canal desse grande batera elias brasil baterista do calcenha preta tá bom bateras eu tô lançando agora meu novo canal também no youtube tá bom é para percursionista você que tem um amigo percursionista quiser indicar tá bom vou deixar na descrição o link tá bom o canal para ajudar lá a ter mais seguidores e ajudar também outros percursionistas para estar nesse meu envolvido com a música tá bom tá beleza galera tamo junto e aí 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 Música 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 Por onde você anda nessa hora? Música Eu juro que Pago pra saber Música Meu Deus eu mandei Música Amor Música Amor Amor Meu amor Eu amo você Música Amor Música A Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL